Na Hora da Venenosa com a Sabrina Albert, falando de Simone, na dupla com Simária, elas também se manifestaram nas redes sociais nesta segunda-feira, muito, muito triste. É verdade, olha, a Simone compartilhou um desabafo e também fez uma reflexão que vale para todos nós. Veja. O dia começa, né? Precisa seguir. A gente precisa continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Confesso para vocês que ainda estou bem triste. Não é fácil. A gente começa a pensar um monte de coisas na vida, sabe? A gente começa a pensar nos filhos. Na vida. A gente sempre vai trabalhar pensando em voltar para os braços daqueles que nos amam. Família, né? Mas a gente não... Também não dá para questionar as coisas de Deus, né? Tudo é no tempo dele. Marília, ela... Ela era muito carinhosa comigo. Ela sempre me mandava mensagem. Enfim. Ficou vazio a saudade. Ver que a importância do legado que ela deixou. A história que ela escreveu jamais será apagada. E agora... A gente precisa seguir. Henrique, está aí o desabafo da Simone. Ela está muito abalada. Muito abalada. Está respirando, né? Tentando se recuperar mesmo dessa grande perda. Você sabe, Sabrina, que eu vou dizer a você. Eu acho que nesse momento ela meio que nos representa, todos nós. Sim. É evidente que quem teve uma relação mais próxima com a Marília está sentindo muito mais. Teve uma relação, uma proximidade. Tinha o abraço dela. Exatamente. O abraço dela real. Nós, fãs distantes, a gente percebe que tem sido uma segunda-feira diferente. É. Não é? Todo lugar que você chega, está todo mundo comentando. Poxa, você viu a morte da Marília? E você se vê quase que obrigado a conversar sobre o assunto. E todo mundo comentando. E todo mundo... Desabafando mesmo. Uma tristeza, né? Um sofrimento. É. E é justamente essa carinha que a Simone mostra aqui nesse vídeo. Dolorido, né? É dolorido. Vem, Henrique. Você sabe que eu já estive com a Marília Mendonça. Tive a oportunidade de entrevistá-la. Isso foi em 2017, em um show que a Marília fez aqui em Brasília. E nós estivemos com ela. Ela estava muito tímida. Ainda era o início, o comecinho do sucesso. Já estava estourada, claro. Mas era aquele início aí. Aos anos depois do sucesso, então. Porque em 2015 ela estoura, né? Em 2015, exatamente. E ela estava aqui em Brasília. Nós fomos entrevistá-la. E ela recebeu a gente com muito carinho. Foi muito simpática. Ela que é muito humilde, né? A Marília Mendonça. Mas estava muito tímida. Então a gente fazia... Aquele sotaquezinho. Aquele sotaquezinho. Goianinho, que a gente gosta. E a gente fazia brincadeira e tudo. Ela demorava a entrar na brincadeira. Porque ela estava muito, muito tímida ainda, sabe? Hoje não. Hoje ela já estava bem à vontade, né? Com a imprensa. É um encontro importante para você guardar... No coração. No coração. No coração. No coração.